Em Arasatuba, um curto-circuito pode ter provocado um incêndio que praticamente destruiu uma casa no residencial Porto Real 2. O telhado do imóvel ficou destruído. De acordo com informações da polícia, o fogo começou em um dos quartos da casa. A moradora sentiu cheiro de queimado e percebeu o incêndio. Ela conseguiu sair do local com os dois filhos pequenos. Por sorte, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas, mas existe a suspeita de que o fogo tenha começado por um problema na fiação elétrica.